Mais uma vez, denúncias no 190 ajudaram a apreender mais um tráfico de drogas na cidade de Matão. Dessa vez, foi no Jardim Itália que a polícia militar prendeu Alessandro Santos Souza, de 18 anos. Recém saído do sistema carcerário, Sandrinho, como é conhecido, foi apreendido na madrugada de quinta-feira. Foi feito no Jardim Itália, um local onde já há várias denúncias pelo local. Um indivíduo de vulgo Sandrinho, conhecido já de tempos anteriores, onde ele já tem uma condenação por tráfico, uma condenação até alta, acredito que acima de sete anos, quando ele foi preso no mês de março de 2012. E ao final do ano ele já teve uma oportunidade da justiça, não sabendo aproveitar essa oportunidade da forma que deveria ter sido aproveitada. Chegou várias denúncias no livro, denúncias pessoais para a equipe e na situação dessa noite nós nos deslocamos para averiguar mais uma denúncia e foi abordado na frente da sua residência e com ele encontrado uma certa quantidade de entorpecente. perguntado ao mesmo se tinha mais alguma coisa dentro da sua residência, ele nos informou que poderia ser que tinha. E nessa situação aí nós entramos no entorpecente da residência, verificado sua mãe na porta da residência, onde foi pedido autorização para entrar na casa e sendo autorizado e encontrado essa grande quantidade de entorpecente. Foram apreendidas porções de crack e cocaína na residência de Sandrinho e produtos para mistura e embalagem da droga. Após a apreensão, o jovem de 18 anos foi encaminhado ao plantão policial. Cocaína e crack a princípio. E mais uma quantidade razoável de dinheiro. A polícia militar continua incentivando as denúncias por parte da população. Com certeza, com certeza. Ano passado a gente teve uma grande quantidade de denúncias, resultando em uma grande quantidade de prisões, tráfico e roubo também. E nesse ano aí já começou também, já janeiro e fevereiro também, com essa grande ajuda da população de Matão.